Música Começa agora o BerkCast, o podcast oficial do Berk Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Olá queridos amigos conservadores do Brasil. Sejam muitíssimo bem-vindos a mais essa edição extraordinária do BerkCast, o seu bate-papo semanal e formativo sobre temas diversos de interesse do público conservador. Meu nome é Aramis de Barros e eu estou transmitindo desde Navegantes, no litoral norte da Conservadora Santa Catarina. O BerkCast é um oferecimento do Berk Instituto Conservador, uma plataforma EAD completa para você que se interessa por temas ligados ao pensamento conservador. O Berk Instituto está com a promoção para você que é ouvinte do nosso podcast e que deseja aprofundar os seus estudos sobre temas como conservadorismo, movimentos revolucionários, guerra cultural, metapolítica, entre outros assuntos. É super fácil, você acessa a plataforma do Berk Instituto Conservador, no endereço berkinstituto.com, usa o cupom BerkCast, BerkCast tudo em minúsculo e junto, e obtém automaticamente 10% de desconto em qualquer assinatura da nossa plataforma de ensino. Aí você escolhe o curso de seu interesse e começa a incrementar o seu conhecimento sobre alguns dos temas mais relevantes da atualidade. Essa é a oferta especial do Berk Instituto para você, que tem prestigiado o nosso programa. Como você já sabe, os episódios do nosso podcast estão disponíveis pelas plataformas tradicionais como YouTube, SoundCloud, Spotify e agora também você pode acessá-lo por meio do Apple Podcasts, Breaker, CastBox, Google Podcasts e Overcast. Não deixe de conferir as entrevistas anteriores do BerkCast que estão disponíveis ao online. Caros amigos, a nossa segunda edição extraordinária do BerkCast hoje está com cheiro de pólvora ou de propelente de munição, se você preferir. Nosso convidado é um dos maiores ícones da direita conservadora no Brasil e eu diria é celebrado por 11 de cada 10 conservadores desse país. Já cansou de dar surra, claro, no sentido figurado, em desarmamentista, seja jornalista da grande mídia, ativista, membro de ONG, militante de esquerda e acadêmico universitário. As suas participações em vídeos nas redes sociais são vistas por centenas de milhares de pessoas e são um convite para você se assentar comodamente, pegar uma pipoca e uma bebida e se divertir com o massacre desarmamentista. Ele tem 50 anos, reside atualmente aqui próximo, em Florianópolis, é um dedicado ativista pela liberdade e pelo direito à legítima defesa, especialista em segurança pública, autor de livro e de artigos sobre o tema. E presidente do movimento Viva Brasil. Por sua rica experiência profissional e formação acadêmica, o nosso convidado se tornou uma das maiores, senão a maior autoridade brasileira sobre o assunto armas de fogo. Para conversarmos sobre o tema desarmamento civil e fake news, eu tenho o grande prazer de receber no podcast o mestre Jedi, doutor Benê Barbosa. Caro doutor Benê, o meu muito obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo, que é um bate-papo que tem sido muito esperado por vários ouvintes aqui do nosso podcast. As suas palavras introdutórias por Obzeque. Olá, Aramis, olá a todos que estão acompanhando aí o podcast. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco mais aí sobre um assunto que ainda gera tanta discussão. Não deveria, né? Mas, infelizmente, ainda gera e é cercada aí por muitos mitos, muitas mentiras, muitas falácias, muita distorção, né? Mas a gente vai, aos poucos, aí, acabando com tudo isso. Perfeitamente, doutor Benê. Doutor Benê, nas suas entrevistas que eu tenho acompanhado, e mesmo no título do seu best-seller, o senhor costuma enfatizar bastante esse aspecto mentiroso e falacioso dos argumentos desarmamentistas. Então, eu pergunto para o senhor quais seriam, na sua opinião, as duas ou três maiores e mais gritantes falácias e inverdades que são propaladas repetidamente pelo lobby desarmamentista nessa guerra contra as armas? Bom, vamos lá. Com certeza, a mais comum, né, desculpe, a mais comum, mais recorrente, né, é a afirmação de que mais armas significam inexoravelmente mais crimes, mais morte, mais violência, né? Isso é completamente falso, né? Os dados estão aí para serem exibidos e que confirmam isso, né? Então, por exemplo, se você for pegar a listagem dos 25 países mais armados do mundo, de acordo com a ONG YANSA, ou seja, uma ONG desarmamentista, né? Você pega esses 25 países mais armados, entre eles, está o Canadá, está o Uruguai, está o Iêmen, né, está o Iraque, ou seja, né, país aí com diferenças culturais, econômicas, de índice de desenvolvimento humano, você pega todos esses países, nenhum deles, absolutamente nenhum deles está entre os mais violentos ou que possui uma taxa de homicídios entre os 25 primeiros também. Ou seja, isso mostra que não há um nexo causal entre a existência das armas na sociedade e uma criminalidade elevada, tá? O segundo, né, a segunda grande mentira e provavelmente a mais perigosa de todas é que é a afirmação de que quando o governo, seja ele qual for, né, quando o Estado, ele propõe que você se desarme ou que ele te obriga a ser desarmado, né, que ele quer o seu bem, né? E a história mostra que, na realidade, isso nunca acaba bem, né? Se você for pegar aí na história do mundo, né, os grandes exemplos de desarmamento sempre acabaram em genocídio, né? Então, nós temos como exemplo aí a extinta União Soviética, nós temos a Coreia do Norte, nós temos a China comunista, a Alemanha nazista e, atualmente, né, a própria Venezuela, né? Então, é uma, mais uma dessas mentiras que são recorrentes, né, e extremamente perigosas, que induzem as pessoas a erro. Perfeito, doutor Benê. Já que o senhor mencionou a presença do Estado nessas operações desarmamentistas, cabe aqui essa segunda pergunta. O governo Bolsonaro foi eleito com amplo apoio daqueles que defendem o direito à legítima defesa. Na sua opinião, já decorridos aí um ano e meio de governo, o que exatamente melhorou nesse quesito, no quesito acesso às armas de fogo no Brasil? O senhor acredita que a presença de elementos desarmamentistas do governo, como foi o caso, por exemplo, do ex-ministro Sérgio Moro? E ainda é o caso, né, de alguns generais? O senhor acha que isso tem prejudicado ou tem barrado o avanço dessa agenda? Mas sem dúvidas, né, isso não tem, não tem, não há menor dúvida quanto a isso, né? As mudanças, né, que nós tivemos até agora foram bastante tímidas, né? Não que, ao que parece, não que tenham sido tímidas por conta do presidente Bolsonaro, mas sim tímidas por conta daqueles que o cercam, né? Então, nós tivemos o caso do ex-ministro Sérgio Moro, né? Nós temos o caso aí, como você mesmo citou, de muitos generais que são contrários à ideia de uma população armada. O próprio general Morão, vice-presidente, já deixou isso claro quando ele afirmou sobre a Venezuela que era melhor mesmo que o povo não estivesse armado, porque senão aquilo lá acabava numa guerra civil, né? Nós temos ainda no Congresso, né, uma contaminação desarmamentista gigantesca, né? E muitas vezes essas pessoas são contaminadas e nem percebem isso. Então, nós temos uma grande parcela aí daqueles que foram eleitos, né, mesmo, né, dizendo que apoiavam o direito à legítima defesa do cidadão e etc., e que agora, na hora da prática, né, na hora de mudar as coisas, acabam colocando o pé no freio, né, e se mostram, na realidade, muito mais a favor das restrições do que a liberdade, né? Porque, assim, uma coisa é você falar assim, ah, você é a favor da legítima defesa? Bom, eu acho que ninguém, sã consciência, vai dizer que é contra, né? Você não pode imaginar, né, que alguém que esteja sendo atacado não vá tentar sobreviver, não vá tentar reagir, não vá tentar defender a si, aos seus filhos, à sua família, ao seu patrimônio, etc. A grande questão é que, para você exercer esse direito em sua plenitude, você tem que ter o acesso ao instrumento que torna isso eficaz, que é a arma de fogo. Portanto, né, não adianta, né, esses políticos dizerem que são favoráveis à legítima defesa, quando, ao mesmo tempo, eles restrigem o acesso da população à arma de fogo, né? Na realidade, o que ele está fazendo é impossibilitando que as pessoas se autodefendam e continuem aí sempre de chapéu na mão, pedindo esmola estatal, pedindo segurança pública, pedindo favores e achando que são os políticos que têm que resolver todos os nossos problemas, inclusive os problemas de segurança, o que não é verdade. Mas tivemos algumas mudanças significativas e bastante importantes, né? Ao meu ver, uma das principais foi a questão da liberação, né, de certos calibres, que eram até então considerados restritos pelo Exército, e que agora podem ser usados pelos civis, pelo cidadão comum, para exercer a sua legítima defesa, né? Então, o caso do 9mm, da 45, 40, né, do 307 Magno, que eram calibres até então que eram restritos às forças de segurança e, obviamente, aos criminosos, que nunca se incomodaram em burlar a lei para fazer o que eles querem, tendo acesso a qualquer tipo de arma e munição. Mas, muita coisa ainda precisa mudar nesse sentido. Perfeitamente, doutor Benet. Agora, uma questão importante, doutor Benet, é o seguinte, sempre que os jornalistas da grande mídia e esses experts em segurança pública, eu digo experts, entre aspas, né, porque muitos deles são teóricos de sala de aula, né, sempre que eles debatem esse tema do desarmamento, eles procuram concentrar o debate numa abordagem inteiramente focada na segurança pública. Eu gostaria que o senhor, por favor, explicasse para a nossa audiência onde está a falácia dessa abordagem e o porquê o direito às armas não é fundamentalmente ou apenas uma questão de segurança pública. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa separar, muito bem separado, a questão da autodefesa e da segurança pública, ou melhor, né, da proteção individual, né, da garantia de defesa individual e da segurança pública. O conceito de segurança pública no Brasil, ele foi extremamente deturpado nos últimos anos e deturpado de uma forma consciente para fazer a população acreditar que o Estado é, primeiro, responsável, né, pela sua segurança 100% do tempo, né, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Isso já é falso, né. O Estado, ele, como quando... A questão da segurança pública é manter a normalidade, né, e dentro de uma normalidade, seja qual o país for, você vai ter um nível, entre aspas, aí, aceitável de criminalidade, inclusive de criminalidade violenta, né, por isso que você não tem nenhum país do mundo onde a criminalidade seja zero, onde o número de homicídios seja zero, porque é impossível o Estado atuar para evitar todo tipo de criminalidade. Portanto, a autodefesa, ela não diz respeito à segurança pública, ela diz respeito a um direito natural, né, de todo, não só de todo ser humano, mas de todo ser vivo, né, qualquer ser vivo, quando ele é atacado, ele desenvolve mecanismos de defesa para sobreviver, né, desde uma bactéria até um macaco, até uma planta, né, ela vai lutar pela sua sobrevivência. E, obviamente, isso não poderia ser diferente conosco, com os seres humanos. Então, quando se fala, né, em dar acesso, né, ou garantir o acesso, garantir a liberdade do cidadão, dentro de regras, claro, né, regras objetivas, coisa que nós não temos, né, a ter acesso aí às armas de fogo, o que você está garantindo é um direito natural. Você não está garantindo que isso vá necessariamente fazer parte ou auxiliar na segurança pública, porque isso não é o foco. É mais ou menos, fazendo uma analogia, é mais ou menos dizer, bom, quando você está frio, você veste o quê, né? Quando você está com frio, você veste o quê? Você veste um casaco. E vestindo esse casaco, você pretende acabar com o inverno? É óbvio que não. Você não vai acabar com o frio. Você vai se proteger do frio. A questão das armas de fogo é a mesma coisa. Você não busca solucionar o problema da segurança pública. Você busca sobreviver à insegurança pública que reina no país. Doutor Bendei, nós poderíamos acrescentar também a questão da proteção contra a tirania de um Estado, um Estado totalitário, nesse caso? Mas sem dúvida, né, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos exemplos claros disso, né, como eu já citei até, vamos pegar um exemplo máximo e extremamente bem documentado sobre essa questão, que foi a questão do desarmamento na Alemanha nazista, né? Inclusive indico aí para os amigos, né, a leitura do livro Hitler e o Desarmamento do professor Stephen Halbrook, né? Ele está publicado aqui no Brasil, pela Vid. É um livro excepcional, porque ele mostra toda a energia, todo o gasto, né, que Adolf Hitler empenhou para desarmar a população alemã, em especial os grupos que ele considerava inimigos do Reich, né? Entre eles, primeiramente, os ciganos, depois os judeus, né, e todos aqueles que ele considerava inimigos. se ele fez isso, se ele se desprendeu de tanta energia, de tanto gasto para fazer isso, é óbvio, né, que ele sabia que isso poderia ser uma força contra ele. Da mesma forma que a Venezuela o fez, né, começando com o Chaves, a Coreia do Norte, a China comunista, a União Soviética, Cuba, né, Cuba tem uma história interessante, né, a última, a última batalha, o último combate que se deu em Cuba, já em Havana, né, quando as tropas de Fugêncio Batista já estavam cercadas em Havana, Fidel recrutou, né, os camponeses para a última investida contra as tropas governamentais, as tropas federais, e só podia ir para esse combate aquele camponês que tivesse uma arma, porque ele não tinha armamento para distribuir para essas pessoas, né. Logo depois, que ele tomou o poder, imediatamente, ele inicia uma campanha de desarmamento em Cuba, e depois proíbe, né, a posse de armas pelo povo cubano, exatamente, porque ele sabia que essas armas poderiam ser usadas em determinado momento para derrubar o seu governo de tirania e de terror. Perfeitamente, doutor Benito. Bom, os conservadores, em geral, acusam os militares brasileiros e a que eu me refiro especialmente aqueles de alta patente, de serem fortemente orientados por uma visão de mundo desarmamentista. Eu, particularmente, já tem uma postura em relação a isso, tem uma posição tomada, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. O senhor acredita que essa acusação dos conservadores em relação aos militares serem desarmamentistas, ela procede? E, se sim, o que isso teria a ver com a visão de mundo positivista das nossas forças armadas? Ela procede, infelizmente, ela procede, e isso aconteceu por uma série de fatores. Primeiramente, historicamente, essa visão é trazida para o exército pelo ditador Getúlio Vargas, que, em 1935, cria a primeira legislação restritiva, realmente restritiva, no Brasil, criando restrição de calibres, dando ao exército o controle da fabricação, venda de material bélico, seja explosivo, munições, armas e etc., passa a ser controlado pelo exército até mesmo os atiradores esportivos, ou seja, você tem no Brasil uma categoria esportiva que é subordinada, que é fiscalizada e controlada pelo exército. Em nenhum país democrático do mundo isso acontece. Isso só acontece em países como, por exemplo, na China, onde o atirador esportivo está diretamente controlado pelas forças estatais por motivos óbvios. Além disso, nós temos, no decorrer do tempo, uma modificação significativa da formação desse oficialato, que passou, inclusive, a se formar, a fazer cursos em universidades federais. Conheço alguns, que são formados, por exemplo, em história na USP, em filosofia na UFSC, ou seja, grandes centros de contaminação esquerdista, contaminação progressista e, obviamente, de contaminação em favor do desarmamento. Então, isso é realmente, infelizmente, uma verdade no Brasil. Via de regra, o militar brasileiro o militar brasileiro sequer gosta de armas. Doutor Benet, e o senhor acha que isso contribuiu para a elaboração dessas regulamentações intrincadas que o Exército tem feito para com os CACs? É, o que você percebe é, claro, nitidamente, duas correntes dentro ali do generalato, ou mesmo do oficialato de uma forma geral do Exército. Aqueles que já têm um pensamento mais moderno e acreditam que, sim, a população tem que ter acesso às armas de fogo até para servir como força auxiliar do próprio Exército, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas, ainda temos lá muitos generais e muitos oficiais que não acreditam nessa visão. Então, uma hora você vê legislações, portarias, por exemplo, que acabam facilitando, a vida do atirador esportivo, por exemplo, do colecionador, e logo depois você vê portarias, a ideia de portarias que visam criar mais restrições, mais custo, mais burocracia. Esse é o problema, esse é um dos problemas da gente ter uma legislação em grande parte baseada em portarias, que podem mudar da noite para o dia, ao simples sabor ideológico de cada um que está ali naquele momento exercendo aquele cargo. Doutor Benê, eu tenho amigos americanos que estão ligados ao meu trabalho e eu confesso que eu tenho vergonha de dizer para eles que o Exército Brasileiro regulamenta, por exemplo, calibre 22, calibre 22 de caça, que o Exército Brasileiro tem controle sobre isso, é uma coisa quase que patética porque calibre 22 por exemplo. É, até sobre armas de pressão eles exercem controle, é uma coisa, o Esfingarra é de chumbinho. Eu uma vez eu me lembro, só rapidamente, eu lembro de duas passagens interessantes sobre isso. Primeiro assim, eu estava conversando com um fabricante alemão de armas de pressão e eu estava querendo trazer uma arma de pressão da Alemanha, que eu gosto bastante de armas de pressão e aí eu estava negociando com ele e aí eu disse, eu falei, olha, só que agora eu tenho que pedir uma autorização para o Exército para poder importar essa sua arma de pressão e ele respondeu no e-mail assim, com letras gigantescas em vermelho, Army, Exército, Exército. Imagina, se você assustar um alemão com burocracia, você imagina o que é isso. E a segunda que foi na academia da Força Aérea na AFA, lá em Piraxununga, que eu palestrei lá para os cadetes e para os oficiais e haviam quatro oficiais americanos fazendo intercâmbio, depois eu fui conversar com eles e quando eles souberam que os atiradores esportivos estavam vinculados ao Exército, eles simplesmente não acreditaram, eles falaram, para um soldado, para um militar americano, isso é completamente inconcebível, um militar americano definir algo que é o da vida civil, mas esse é o nosso país, não adianta. É surreal, realmente. Agora, doutor Benet, vamos olhar um pouco para fora do país. O lobby do desarmamento adora citar exemplos externos de outros países para justificar suas políticas de desarmamento civil aqui. E um dos exemplos do suposto sucesso do desarmamentismo é o caso do Reino Unido, cuja população foi realmente desarmada. Eu trabalho para organizações britânicas, já viajei para lá algumas vezes e tenho contato, fiquei hospedado em casas de pessoas na Irlanda do Norte, posso dizer que realmente ter arma em casa é uma coisa completamente fora da concepção média do indivíduo. Agora, eu queria pedir para o senhor, por favor, que explicasse para os nossos ouvintes o que de fato se passou no Reino Unido e qual a origem desse projeto de desarmamento que aconteceu nessa nação e, mais do que isso, qual a realidade atual da segurança pública no Reino Unido depois de tudo isso? Bom, como sempre, essa ideia surge através do Partido Trabalhador, o Partido dos Trabalhadores, a esquerda inglesa, que depois do massacre que houve, um tiroteio em massa que houve, ele consegue aprovar uma das legislações mais restritivas do mundo. Você afirmar que a Inglaterra tem poucos homicídios com armas de fogo por conta dessa restrição é uma visão absolutamente mentirosa, isso é mentira, nós temos um excelente livro também publicado aqui no Brasil, que é o livro Violência e Armas, A Experiência Inglesa, da pesquisadora Joyce Malcom, também é da Vid, editorial, e é um livro que explica exatamente isso. Na realidade, a Inglaterra nunca teve taxas significativas de homicídios com o uso de armas de fogo, isso ninguém consegue explicar muito bem, mas simplesmente é um dado histórico, portanto, isso não mudou. Na realidade, o que aconteceu é que, após o desarmonar, esse tipo de crime acabou aumentando em vez de diminuir na Inglaterra, os homicídios com faca e outros tipos de crimes violentos cometidos com facas, aumentou absurdamente, inclusive invasões de residência, brigas de gangue, assassinatos, eu estive em Londres em março do ano passado para fazer uma pesquisa de campo sobre esse tema, e eu pude constatar ali que você tem bairros ali aonde você não pode praticamente andar. Eu cheguei a ser até interpelado pela polícia, uma viatura parou, perguntou o que eu estava fazendo naquele bairro, eu expliquei o que eu estava fazendo ali, e ele me disse, o policial me disse que eu deveria deixar aquele local o mais rápido possível, era a recomendação deles, porque era um local muito perigoso, me ofereceram e me deram inclusive uma carona até o hotel depois que eu saí de lá. Londres é hoje a capital com o maior índice de criminalidade da Europa ocidental, inclusive de homicídios, portanto, afirmar que a Inglaterra é um sucesso por conta, um sucesso da diminuição da criminalidade por conta do desarmamento, é absolutamente falso. Inclusive, doutor Bendeira, a gente tem percebido em algumas reportagens diante de alguns casos de criminalidade e de atentados em Londres, é que a polícia também agora voltou a se armar lá, correto ou não? Então, isso é uma discussão muito interessante na Inglaterra de uma forma geral. Primeiro assim, é muito importante saber isso, por que o policial não anda armado na Inglaterra? Isso não é porque eles são pacifistas, não é porque eles achem que as armas não são necessárias para você combater a criminalidade, é porque, historicamente, desde o século XIX, século XVIII, a população inglesa nunca aceitou o policial com a arma. Por quê? Porque ele não aceita um agente estatal utilizando um objeto letal. Ela não confia no Estado. Isso é histórico, isso é histórico. Agora, obviamente, tanto é que era muito comum antes do desarmamento na Inglaterra, o que acontecia? Quando a polícia precisava utilizar armas de fogo, ela batia na casa dos cidadãos e pedia armas emprestadas, ou seja, a população tinha armas e a polícia não. Com o desarmamento total, praticamente, na Inglaterra, isso obviamente não é mais uma realidade. Mas hoje ainda se discute, eu conversei com muitos policiais lá, ainda se discute muito o rearmamento ou o armamento da polícia inglesa. Você já tem uma parcela de policiais que trabalham armados, em especial os policiais que ficam fazendo a segurança das embaixadas. Então, quando você vê uma viatura com listas laranjas, você sabe que ali são policiais armados, que normalmente fazem a segurança ou de pontos turísticos ou de embaixadas. Todos os edifícios da Família Real são cercados por policiais muito bem armados, com pistolas e submetralhadoras, eu pude ver isso pessoalmente, quem for para lá vai poder ver, ou seja, as armas estão lá cada vez mais. Houve uma pesquisa algum tempo atrás com a polícia londrina, onde a maioria dos policiais disse que não, ela não gostaria de andar armado. Mas, o que não se explicou nessa pesquisa, e eu conversei com muitos policiais sobre isso, é o seguinte, o policial não quer andar armado porque a lei lá é tão rígida para o policial que ele não quer arriscar ter que usar uma arma. Então, hoje o que você vê, e é uma coisa chocante, é você ver a polícia fugindo de criminosos, ela simplesmente foge, ela fica coada, ela apanha na rua, e ela tem que pedir reforço até chegar uma equipe armada, então, infelizmente, hoje é um retrato da sociedade inglesa nesse sentido. perfeitamente, doutor Bené. Senhoras e senhores, essa é a segunda edição especial do Burkcast, é sempre um prazer ter você conosco para esse bate-papo que faz tão bem para o nosso intelecto. Hoje, a brilhante Burkcast é a presença do doutor Bené Barbosa, que conversa conosco desde Florianópolis, Santa Catarina. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário e também de compartilhar o conteúdo com os amigos. Doutor Bené, vejamos agora um segundo caso de país estrangeiro que geralmente é citado pelos desarmamentistas agora como exemplo de problema, que é o caso dos Estados Unidos. Os desarmamentistas adoram citá-lo como um exemplo de problema com armas, sempre afirmando, segundo eles, que as armas nas mãos do cidadão de bem geralmente cooperam para o aumento da violência e do crime. Muito bem, recentemente o jornal, o famoso jornal da esquerda americana, que é o Washington Post, portanto, insuspeito nesse assunto pelo fato de ser desarmamentista, lançou um estudo mostrando que das 20 cidades americanas com o maior índice de violência urbana, 19 são geridas por democratas e independentes, prefeitos democratas e prefeitos independentes que são desarmamentistas, ou tem perfil desarmamentista. Eu tenho até a lista aqui, doutor Benesson, me permite, eu até vou citá-la rapidamente, essas 20 cidades mais violentas ou com maior índice de criminalidade, nós temos aqui Nova Iorque, Los Angeles, Chicago, Houston, Texas, Philadelphia, Pennsylvania, Memphis, Tennessee, Detroit, Michigan, Dallas, Texas, Phoenix, Arizona, Baltimore, Maryland, San Antonio, Texas, Las Vegas, Nevada, Milwaukee, Wisconsin, Nashville, Tennessee, Charlotte, Carolina do Norte, Albuquerque, Novo México, Jacksonville, Florida, essa aqui é a única que tem um prefeito republicano, não necessariamente armamentista, St. Louis, Missouri, San Francisco, Califórnia, Cleveland, Ohio. Agora, o interessante é que quando esse índice é medido de crime por 10 mil habitantes, nenhuma cidade republicana está entre essas 20 mais violentas. Então, eu gostaria que o senhor explicasse, por favor, doutor Benet, o que se passa realmente nos Estados Unidos com essa questão das armas e o quanto a esquerda, sobretudo os democratas, tem ludibriado as pessoas, apesar das evidências, apesar dos índices que eles mesmos publicam mostrarem o contrário daquilo que eles pregam, né? Sim, vamos lá. Bom, primeiro que, o que é muito comum nos Estados Unidos, né? Que assim, hoje, mais de 90% dos crimes violentos ocorrem em apenas 2% do território americano, né? Ou seja, 98% do território americano é composto, né? De locais com baixíssima taxa criminal. E esses 2% aí é exatamente e quase sempre locais onde historicamente a esquerda faz sua administração catastrófica no que diz respeito a controle e diminuição da criminalidade. A ideia, por si, né? De que mais armas significam mais crimes, mais mortes, né? Mais assassinatos, ela é absolutamente falsa e fica muito evidente, né? Quando você olha para a nação americana, para os Estados Unidos, né? os Estados Unidos hoje bate aí recordes de venda de armas, né? De milhões de armas por ano, né? Aqui o Brasil vende 70 mil armas no ano, fica todo mundo histérico, né? Lá 70 mil eles vendem num fim de semana de qualquer cidadezinha média americana, né? Hoje são 420 milhões uma estimativa, né? De armas na mão da população americana. Hoje você tem a maioria dos estados onde o porte é liberado, né? Alguns estados, inclusive, o porte é automático. Se você compra uma arma, você tem direito a portar essa arma. E essa política começou a ser implantada na década de 80, Na década de... É, finalzinho da década de 80, quando os Estados Unidos estavam numa crescente, nos seus índices criminais violentos, em especial os homicídios, né? Eles tinham chegar a 10 homicídios por semi-habitantes. E era também essa taxa que o Brasil tinha naquela época. Eram taxas muito semelhantes, né? Eles adotaram uma política de rigor contra a criminalidade, com punição exemplar, né? E a liberação do porte de armas. E hoje os Estados Unidos tem uma taxa de homicídio semelhante àquela que ele tinha na década de 40, ou seja, há 60 anos atrás, os Estados Unidos têm a taxa... Hoje, ele tem a taxa de homicídios que ele tinha há 60 anos atrás. Enquanto o Brasil, eu acho que a gente nem precisa comentar sobre isso, né? Então, a verdade é que a taxa de homicídios dos Estados Unidos, com exceção de algumas cidades, entre elas, por exemplo, Chicago, que é provavelmente a cidade com maior restrição às armas de fogo que há em solo americano, ela e Nova Iorque, você vai ver que não existe essa relação que eles tentam impor. Mas, diante dos fatos, fica cada vez mais difícil, por isso que eles acabam até começando a citar menos os Estados Unidos, porque lá a criminalidade está sob controle. Doutor Abner, uma curiosidade que foi publicada recentemente num site conservador americano, é que, diante desse clima de instabilidade social que começou a acontecer em alguns lugares nos Estados Unidos, sobretudo nas cidades de administração da esquerda democrata, muitos indivíduos, inclusive alguns que eram de um pensamento mais progressista, esses indivíduos foram até as lojas de armas tentar comprar a arma e tentar se armar. E eles próprios se depararam com algumas dificuldades que eles não imaginavam que estavam acontecendo. Isso acaba sendo uma ironia, não é, doutor Abner? Acaba, acaba, e é comum, há vários estudos que mostram que mesmo os democratas, cada ano que passa, aceitam a realidade e a necessidade da segunda emenda americana, que é aquela que garante que o cidadão americano tenha acesso às armas de fogo. Então, por exemplo, quando o ex-presidente Obama tentou emplacar uma agenda desarmamentista pesada, ele foi derrotado, inclusive, quando ele saiu do governo, ele disse que a grande frustração dele foi não ter conseguido emplacar essa agenda de restrições, e ele foi derrotado, ele não foi derrotado só pelos republicanos, ele foi derrotado pelos democratas também. Essa aceitação da arma como instrumento de defesa, ela é cada vez mais comum nos Estados Unidos, mesmo entre a esquerda. E a realidade atual mostra a necessidade disso, mostra o quão frágil, o quão frágil o Estado é na sua capacidade de proteger. Vamos pegar um exemplo, aquele tornado que tivemos aqui em Santa Catarina nos últimos dias, na última semana, aqui em Florianópolis, metade da ilha de Florianópolis ficou sem energia elétrica, uma boa parte sem água, todos, todos os canais de instituições que você pudesse pedir socorro ou precisasse pedir, caíram. Nós ficamos sem celular, sem telefone fixo, sem internet, o aplicativo da polícia militar saiu do ar, 190 não funcionava, o telefone da defesa civil não funcionava, ou seja, foi caos, foi calamidade. claro que isso foi resolvido muito rapidamente, agora você imagina uma situação dessa que durasse, vai, vamos imaginar, 48 horas, 72 horas, né, seria caótico, e aí o cidadão vai ter mais certeza ainda que ele não pode depender apenas do Estado para a sua defesa. doutor Bender, uma curiosidade, antes de nós passarmos para o nosso terceiro país aqui de referência para a nossa análise, ainda sobre os Estados Unidos, aqui uma curiosidade minha, eu queria saber a opinião do senhor sobre a possibilidade da situação lá nos Estados Unidos escalar para algo mais sério, né, eu ouvi uma mídia conservadora americana, inclusive, bastante, bastante ouvida pelos conservadores, que é do doutor Steve Turley, e ele mencionou um dado de que nos últimos 90 dias foram vendidos 6 milhões de armas nos Estados Unidos, e está havendo lá um certo clima de insegurança devido a essa ação da esquerda, né, tentando se aproveitar de toda essa, de toda essa questão racial, e gerando muita, muita pressão sobre os órgãos policiais, e eu queria saber do senhor como que o senhor vê essa escalada dos acontecimentos, o senhor acredita que os Estados Unidos possam enfrentar uma situação realmente mais grave do ponto de vista social? Não, não, eu realmente não acredito nisso, né, a verdade, né, o que nós estamos assistindo ali é como quase sempre, né, uma minoria muito barulhenta, né, muito barulhenta, mas que não tem coragem, né, de, vamos dizer assim, declarar guerra a uma maioria conservadora americana, exatamente porque ele sabe, ela sabe que ele vai perder, né, ela vai perder, então assim, então por que que nessas, nessas manifestações, mesmo nas manifestações violentas, com destruição de lojas, carros incendiados, né, ataque a policiais, né, por que que essas pessoas não utilizaram armas para fazer isso? Eles têm acesso também, né, o esquerdista americano, ele não é proibido de comprar arma, ele pode comprar como qualquer um, só que ele sabe que a partir do momento que ele passar dessa linha, né, não há volta, e eles vão ser esmagados, a verdade é essa, e eles não querem isso, né, então, exatamente por essa equiparação de força, é que isso não vai acontecer, né, agora, se fosse o contrário, você pode ter certeza que isso aconteceria, né, se essa minoria tivesse certeza, por exemplo, ela, ela, ela tivesse, diante, né, mesmo de uma maioria desarmada e indefesa, pode, com certeza, coisas piores iriam acontecendo. Compreendo, perfeitamente, doutor Benet. Bom, então vamos partir aqui para o nosso, a nossa terceira e última referência de país nessa, nessa discussão toda sobre o desarmamento. Vamos ver um caso, um caso caótico, né, nós temos aqui ao nosso lado a Venezuela, né, mais uma experiência socialista terrível, né, o regime chavista, ao mesmo tempo em que ele, ele desarmou a população civil, ele acabou armando fortemente também um setor da população que era justamente essa milícia do partido, né, pode-se dizer que esse processo de liquidar com a capacidade da população em geral, de se proteger do poder abusivo do Estado, né, ao mesmo tempo em que se arma membros do partido e se forma uma milícia, é comum em regimes ditatoriais, em regimes totalitários, como o regime bolivariano, e eu aproveito para perguntar para o senhor aqui também, qual a responsabilidade nesse processo que aconteceu na Venezuela de ONGs desarmamentistas brasileiras, como por exemplo o Viva Rio, nesse processo que foi desenvolvido lá de desarmar a população civil? Há responsabilidade e há responsabilidade muito grande e não é só de ONGs, né, do próprio governo brasileiro, do Lula, né, do ex-presidente Lula, né, que deu total apoio à implantação do desarmamento na Venezuela, tanto é que hoje, né, a Venezuela tem uma legislação que foi copiada da nossa legislação, né, eles copiaram o Estatuto do Desarmamento Brasileiro para aplicar lá. A Venezuela chegou a enviar um grupo, né, do governo para estudar como funcionava aqui a fiscalização e o controle, o rastreamento das armas de fogo e munições, também para copiar naquele país, ou seja, para controlar o máximo possível o acesso às armas de fogo pela população, né, então, por parte das ONGs, realmente, né, nós tivemos lá o Viva Rio, uma conhecida ONG carioca, que esteve lá, o Rangel Bandeira, um dos responsáveis por essa ONG, ele esteve na Venezuela, junto com o Hugo Chaves, para implantar o desarmamento do povo venezuelano, inclusive, se vocês, quem quiser, só jogar lá Viva Rio Venezuela no YouTube, vocês vão encontrar esse vídeo que ainda está disponível para ser visto, está aí a comprovação de que houve realmente essa participação brasileira no desarmamento do povo venezuelano, né, claro, né, claro, é uma tentativa óbvia, né, de manter o poder, né, de garantir o poder, você só garante o poder quando você tem o monopólio da força, e para ter o monopólio da força, você tem que ter o monopólio das armas de fogo. A questão do armamento das milícias, isso sim, realmente, acontece, mas a ideia, né, de que foi plantada tanto por Hugo Chaves quanto por Maduro, de que eles estavam armando um milhão de milicianos, isso é falso, isso é falso, por uma questão muito simples, ninguém controla um milhão de pessoas, né, ninguém controla cem mil pessoas, né, se ele faz isso, obviamente, ele estaria armando um grupo que poderia a qualquer momento se voltar contra ele quando fosse pressionado, né, então essa ideia de que ele criou grandes milícias armadas também não é verdadeira, o que ele tem realmente são pequenas, pequenas milícias, né, de pessoas leais ao regime chavista, né, que são incumbidas aí de fazer aquilo que em tese, né, um governo não poderia fazer oficialmente, né, entre elas, matar oponentes. Doutor Benet, e essa notícia de que esses grupos, seja lá qual for o tamanho deles, foram armados, primeiramente por Chaves, com a AK-47, isso também procede ou também é falso? Não, isso procede, procede, ele inclusive chegou a, eu não sei se foi implantada, mas chegou a se cogitar que ele estaria abrindo uma fábrica de fuzis AK-47 na Colômbia, né, além disso, uma grande quantidade de fuzis FAL, de fuzis FAL, inclusive o Brasil fabrica, né, fuzis FAL, sempre fabricou, a fábrica da Embel, lembrando que nós tivemos um governo aí que era muito alinhado, né, ao Chaves e ao Maduro, né, então pode-se imaginar, né, como essas armas chegaram até eles. Perfeitamente. Doutor Bener, uma curiosidade aqui como última questão, no começo dessa, desse lockdown, com essa pandemia, toda essa loucura que aconteceu, circulou pela internet um vídeo que chamou a atenção de muita gente, esse vídeo mostrava, logo no começo do lockdown, foi filmado no interior do Ceará e o prefeito da cidade de Sobral estava ali em público na rua organizando uma fila e essa fila não me lembro ao certo se era num banco, se era num mercado, mas era uma fila na rua e esse prefeito estava com uma arma na cintura, estava portando, estava com porte ostensivo, né, não sei se ele tem porte de arma duvido que tenha, ou se é CAC, mas também não poderia estar naquelas condições, né, doutor Benet, essa situação que a gente vê, né, em vários lugares e da parte de políticos, a gente pode dizer que isso é um verdadeiro escárnio da classe política brasileira contra o cidadão comum, porque esses indivíduos que fazem isso são aqueles que votam pelo desarmamento da população, correto? Sem dúvida, com certeza, né, independente dele ter porte ou não, talvez até tenha, porque a gente sabe que a emissão do porte muitas vezes ela está muito mais vinculada não à necessidade, mas sim ao cargo que você ocupa, né, exemplo esse, por exemplo, não conheço nenhum deputado federal e não conheço nenhum ministro de Estado que tenha pedido porte na Polícia Federal e não tenha sido atendido, né, compensação, conheço N pessoas, entre aspas, comuns, como eu, como você, que tentaram requisitar o porte de armas e tiveram seus pedidos negados, né, de qualquer forma, mesmo que ele tenha porte, você não pode portar ostensivamente uma arma, né, isso já é uma ilegalidade por si, e isso mostra exatamente por que essas pessoas querem ter o monopólio das armas, né, porque ela sabe que dessa forma, em última instância, ela vai estar no comando, mesmo contra mais pessoas, então uma pessoa armada, ela controla facilmente 10, 15, 20, 50 pessoas desarmada, né, desarmadas. Essa é a grande crueldade dessa legislação que a gente tem, né, que ela, ela classifica, né, vidas mais importantes, vidas que merecem ser defendidas e vidas que não merecem ser defendidas, né, então você tem castas, né, você tem, por exemplo, juízes e promotores que possuem porte funcional, ou seja, eles se tornam juízes, ele se torna promotor, automaticamente ele pode portar uma arma de fogo, você tem auditores da receita fiscal, auditores do trabalho, né, todos esses têm porte de arma para defender, né, procuradores, desembargadores, ministros do STF, né, todos esses têm porte de arma. Portanto, né, a arma de fogo é um instrumento eficaz de defesa, né, por isso que eles têm essa possibilidade e, ao mesmo tempo, mostra uma legislação absolutamente elitista e preconceituosa, né, aonde algumas vidas, como eu disse, valem mais do que as outras. Perfeito, doutor Bender. Doutor Bender, alguma esperança do povo brasileiro de nós conseguirmos, enfim, derrubar esse estatuto de desarmamento, ou não? Há esperança, mas a briga vai ser longa, né, não acredito que seja esse congresso atual que fará isso, né, eu vi ali muito claramente nas primeiras discussões que nós tivemos sobre esse tema, que ainda há uma contaminação gigantesca, mesmo, desculpe, mesmo nos setores ditos, dito conservadores, em especial na bancada evangélica, há uma forte antipatia por esse tema dessas pessoas, por total desconhecimento do tema, né, aquela falsa ideia de que não cabe ao cristão ter uma arma de fogo como se ser cristão seria abdicar da própria vida perante um agressor, o que é completamente absurdo e inaceitável, inclusive eu tenho uma palestra inteira que eu proferi na paróquia a Santa Generosa, né, em São Paulo, falando sobre a questão das armas de fogo e os cristãos, se você quiser, quem quiser pode assistir essa palestra, está disponível no YouTube também. É interessante, doutor Benet, porque isso é uma das marcas que distinguem o protestantismo brasileiro do americano, né, porque o americano, o protestante americano tem uma concepção completamente diferente dessa, né? Sim, sem dúvida, né, sem dúvida, ele é um fervoroso defensor da segunda emenda, né, do direito à legítima defesa. Aliás, se você for ver, você não tem nenhuma, nenhuma religião no mundo que condene a legítima defesa, que condena aquele que, para sobreviver ou para garantir a sobrevivência dos seus filhos, da sua esposa, né, dos seus entes queridos, tenha ferido ou tirado a vida de um agressor. Nenhuma religião condena isso. Portanto, não há por que se condenar, como eu já disse antes, você ter o instrumento que torna essa autodefesa eficaz, que é uma arma de fogo. Doutor Benel, eu quero reservar esses minutos finais para deixar aqui um espaço para o senhor promover a sua obra, o seu livro sobre o desarmamento, que é extremamente elucidativo, e também algum outro curso, alguma outra palestra ou vídeos ou seminários por internet que o senhor esteja fazendo. Gostaria que o senhor pudesse aproveitar esses minutos finais para trazer a sua colaboração aí ou deixar aberto para o público poder segui-lo seja pela internet ou pela aquisição do seu trabalho literário. Maravilha, muito obrigado. Então vamos lá. Então a primeira indicação aí é o mentiram para mim sobre o desarmamento, livro que eu publiquei em 2015, mas que ainda continua absolutamente atual e que mostra de uma forma muito clara, muito simples, uma leitura bastante rápida, um livro pequeno, mas que mostra exatamente tudo que a gente conversou até agora e comprova que o desarmamento é uma grande fraude no Brasil. Oi. Perdoe a interrupção, ele está disponível em formato e-book também? Também está disponível em formato e-book e livro impresso, tem aí nas principais livrarias virtuais, inclusive na minha própria livraria virtual. Só pode deixar o endereço, por favor? É só procurar livraria do Benê, livraria do Benê você vai encontrar ali, aliás, quem puder comprar pela minha livraria, seria ótimo, também nos ajuda aí. Claro. na parte financeira, que não é fácil. Eu também ministro um curso, é um curso de tiro, eu sou instrutor de armamento e tiro também, formado aqui pela Escola 38 aqui de Florianópolis, e é um curso básico de armamento e tiro, que na realidade é uma gun experience, a pessoa que nunca atirou, que teve pouco contato com arma, tem curiosidade, ou mesmo porque não gosta e quer ver se é aquilo mesmo, então a pessoa vai atirar ali com várias armas diferentes, com vários calibres diferentes, é um evento bastante, claro, bastante seguro, mas muito divertido, e o próximo curso, que acontece em Atibaia, interior de São Paulo, pertinho ali da capital, acontece agora no dia 22 de agosto, quem quiser, teremos também no interior de São Paulo, em Botucatu, agora no dia 1º de agosto, esse curso e uma palestra minha, quem quiser acompanhar tudo isso aí, pode me procurar nas redes sociais, em especial no Instagram, que é benê.barbosa.35. Doutor Benê, o curso que o senhor vai ministrar aqui no clube, ponto 38, aqui em São José, na Grande Florianópolis, é isso? Não, não, não é aqui, esse curso não é aqui, eu estou vendo um curso também, que vai ser um curso de home defense, que é um workshop, na realidade, exatamente para quem aí pretende ter uma arma de fogo para defender a sua casa, é um curso bastante completo, são quatro horas de curso, uma parte teórica bastante grande, exatamente para que a pessoa tenha a consciência, de tudo que ela tem que fazer e como ela tem que se portar para garantir aí a defesa da sua casa, da sua vida, da sua família, mas esse ainda não está com data aberta. Esse seria aqui em Santa Catarina? Esse será aqui em Santa Catarina, no clube 38, exatamente. Ah, ótimo, muito bem. Estimado doutor Benê, foi um enorme prazer tê-lo aqui conosco, como convidado no Burkcast para tratar desse tema que é, na verdade, central para a agência, para a agenda conservadora. A sua participação, como sempre, foi muito elucidativa e eu espero, espero poder tê-lo novamente aqui no nosso podcast para a gente ampliar ainda mais essa questão tão importante do direito à legítima defesa e que é um tema que é de interesse primordial para muitos conservadores. Eu quero agora deixá-lo com as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço agora mesmo, muito obrigado, é um espaço importante, todo espaço é importante para a gente difundir informações verdadeiras e retirar aí alguns mitos que foram criados com essa demonização da arma de fogo que foi inventada no Brasil, foi artificialmente implantada aí no coração e nas mentes de muitas pessoas. E esse trabalho que o Instituto faz é extremamente importante e nos ajuda muito nisso. Então fica aqui registrado o meu muito obrigado e muito obrigado a todos aí que estão nos ouvindo. Muito obrigado, doutor Benedouza, abençoe a sua vida. Audiência Conservadora do Brasil, meu muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo prestígio ao Burkcast. Se você perdeu algum episódio do nosso programa, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência, YouTube, SoundCloud, Spotify e as demais plataformas já mencionadas. Acompanhe também os próximos episódios pela frequência da Shockwave Radio no endereço shockraveradio.com.br Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de você compartilhar com os amigos. Espero encontrar vocês novamente no próximo episódio do Burkcast. Não se esqueça do recado paulino de 2 Coríntios 13, nada podemos contra a verdade se não pela verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.